A gente começa essa edição do Jornal do Dia hoje, quarta-feira, 8 de novembro, falando sobre uma tragédia registrada no final da manhã na cidade de Jardim de Anjicos, na região do Mato Grande. Três pessoas da mesma família foram mortas. Nossa repórter Juliana Lobo traz mais informações e conta agora pra gente mais detalhes sobre esse caso. Boa tarde, Juliana. Conta pra gente o que aconteceu e uma das vítimas é uma criança? Boa tarde, Micarla. Uma tarde muito difícil. Isso mesmo, Micarla. Essa criança de apenas um ano ia completar dois anos no próximo mês, no mês de dezembro. A Esté Rebeca Ferreira Lopes, essa criança foi morta. Ela estava nos braços da avó, a Maria Bethânia da Silva. O pai dela, o Juan, também foi assassinado. Tudo isso por conta, segundo a polícia, de uma briga, uma briga por terras, uma briga por herança, lá na comunidade rural Fazenda Nova, em Jardim de Anjicos, aqui na região do Mato Grande, no Rio Grande do Norte. Segundo as informações da polícia, esse suspeito já estava brigando com a família há algum tempo por essas terras. Havia uma disputa de terras, é uma região muito grande e eles estavam disputando essa herança e esse homem já estava muito chateado. E hoje ele perdeu completamente a cabeça, perdeu completamente a razão. Segundo a polícia, ele está com duas armas. Primeiro, ele assassinou o Juan, ainda tentou assassinar o pai do Juan, o irmão dele, que conseguiu fugir. Em seguida, ele foi até a casa dessa outra família, matou a cunhada, bateu na porta, a cunhada estava trancada dentro de casa. Ele bateu na porta, ela estava com a neta nos braços. Mesmo assim, ele atirou, ela ainda tentou fugir, mas ele atirou e conseguiu atingir as duas. A Bethânia morreu ainda no local. A Esté foi socorrida, a unidade de saúde lá de Jardim de Anjicos, mas infelizmente não resistiu. Essa criança queria completar dois anos no próximo mês. Então, ele depois que assassinou essas três pessoas, ele fugiu para dentro do mato, informou algumas pessoas também da região. Algumas testemunhas ouviram ele dizer que iria tirar a própria vida. Ele está armado com duas armas, inclusive uma pistola .40, que é de uso restrito. E ele fugiu, está foragido pela mata ali da região. É uma região muito grande, uma zona rural. Esse homem que é vigilante lá da cidade de Jardim de Anjicos. A polícia está fazendo várias diligências por lá. Inclusive, o helicóptero, o Potiguar 01, também está ajudando nessas buscas. Foi, inclusive, o helicóptero que levou parte da equipe policial, que já iniciou as investigações. A Polícia Civil já iniciou as investigações. A doutora Adriana Schirle está à frente dessa equipe da Polícia Civil, que está realizando essa investigação. O Potiguar 01 levou parte dessa equipe da Polícia Civil para o local, que é uma zona rural, um pouco isolada, lá em Jardim de Anjicos. E já começou a fazer buscas na região, auxiliando a polícia militar, que está dentro da mata, tentando encontrar esse homem, esse Flávio, que causou essa tragédia na família. E chocou toda a população de Jardim de Anjicos, não só de Jardim de Anjicos, mas de todo o Estado. Porque uma pessoa, por uma briga de herança, acabar assassinando o sobrinho, tentar matar o irmão, assassinar a cunhada e a sobrinha neta, digamos assim, de apenas dois anos, é uma tragédia muito grande. Ele está foragido nesse momento. A polícia já iniciou as investigações. Quem vai investigar esse crime, esse triplo homicídio, é a Delegacia Regional de João Câmara, comandada pela delegada Adriana Schirle, uma delegada muito experiente. Já fez parte de várias delegacias distritais especializadas aqui de Natal. Então, a gente continua acompanhando esse caso. O nosso companheiro, o nosso repórter Rogério Fernandes, está no local, lá, colhendo todas as informações, fechando uma reportagem completa, que será exibida nos nossos telejornais, ao longo da nossa programação. E, em breve, até mesmo dentro da programação do PN Digi, do Ponta Negra Digi, a gente pode também acompanhar outras informações sobre esse caso. Micarla. Obrigada, Juliana Lobo, pelas suas informações. Que barbaridade, né? E a gente vai continuar falando sobre esse caso com o nosso repórter Rogério Fernandes, que está agora em Jardim de Angicos. A gente não consegue colocá-lo por vídeo, por causa da internet, mas vamos falar com ele pelo telefone. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos. Nesse momento, a Polícia Civil, a Delegacia Regional de João Câmara, continua aqui no local. Os popos de Juan continuam aqui na frente da casa, onde ele foi assassinado pelo tio Flávio Lopes, conhecido por Flávio Traírez. E da Mandeira, um pouco adiante, aproximadamente 30, 40 metros depois, numa casa vizinha. Toda a área está isolada pela Polícia Civil. E a Polícia Militar, neste momento, faz uma ronda muito intensa aqui na Zona Rural. Nós estamos em Fazenda Nova, alguns quilômetros do centro da cidade de Jardim de Angicos, na região do Mato Grande. A Polícia também conta com o apoio de um helicóptero, Portuguai 02, fazendo um trabalho aqui. Acabou de pousar aqui, já levantou o voo, levando uma pessoa conhecida aqui, portanto, do assassino. Acaba de chegar, portanto, a perícia criminal, pessoal do ITEP, Rabeca, um perito para a remoção dos corpos. A moto do assassino Flávio Traírez, que é tio de uma das vítimas, do Juan, cunhado de Maria Betânia Peter, e também a filhinha dela, a Rebeca, de um ano e quatro meses, que morreu a caminho do hospital, dentro da viatura do SAMU, foi para o SVO em Natal. Eles encontraram a moto dele a 10 quilômetros daqui do local. Foi levada já para o destacamento da Polícia Militar de Jardim de Angicos. E a polícia continua, a Micaela, mobilizada, com o intuito de encontrar, já que o Flávio Lopes, o Flávio Traírez, disse que ao sair daqui, muitas pessoas ouviram que iria se matar no mato, iria se matar, perder, atentar contra a própria vida, cometer o suicídio no matagal. A moto foi encontrada, nada de pista sobre ele ainda, as buscas continuam. E, nesse momento, o desfecho da remoção dos corpos pela perícia do inteto, com a supervisão da delegada Adriana Schirle, titulada Delegacia Regional de João Câmara. Durante a nossa programação, Micaela, mais detalhes, infelizmente, dessa tragédia em Jardim de Angicos. Micaela. Obrigada, Rogério Fernandes, pelas suas informações. E a gente vai continuar durante toda a nossa programação, cobrindo esse caso, cobrindo esse triplo assassinato. E você também pode acompanhar pelo pontanegranews.com.br.